Olá, esta quarta-feira, dia 22 de dezembro, o tempo sobre o território do Brasil permanece ainda bastante instável, principalmente na região centro-norte do Brasil, onde já temos nuvens carregadas agora pela manhã. Permanece a condição de chuva e chuva forte em áreas da Bahia, chamamos novamente atenção para essa área, principalmente na região do Recôncavo Baiano e no sul do estado da Bahia, em função das chuvas fortes que podem ocorrer. Essas chuvas também podem atingir o estado de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, além do estado do Piauí e do Maranhão. No centro-norte do Brasil, principalmente entre Mato Grosso e os estados da região norte, permanece a condição de chuva forte. Os acumulados nessas áreas podem superar os 80 milímetros nas próximas 24 horas. Chamamos atenção também para a região sul e a área do estado de São Paulo. Uma área de baixa pressão deve aumentar a instabilidade, aumentando a nebulosidade e a condição para chuva. Chove de forma pontual no sul, no entanto, não são descartadas. Tempo severo, condição de ventos intensos e até queda pontual de granizo. Essa chuva forte se propaga para o estado de São Paulo no decorrer da tarde, principalmente na porção leste do estado, podendo chover forte também no estado paulista no decorrer desta quarta-feira. Música Música Música